E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês as nossas rolinhas aqui Que elas estão bem novinhas ainda E a gente conseguiu pegar uma E a gente ganhou duas Mais uma, uma rolinha fugiu Que era um machinho também A gente recebeu duas machinhos E a gente achou uma fêmea Só que pequena ainda Aí um machinho voou E a gente tá com um aqui, vou mostrar pra vocês agora Aqui gente, esse aí que pulou Agora em cima aí é o machinho E aqui tá aqui embaixo é a fêmea A fêmea a gente pegou ela Tava um pouquinho menor que esse machinho aqui E ela já cresceu bem E ela já come o xerenzinho aqui Bem fininho que a gente comprou Essa aqui ainda tá Bem novinha E como é que eu sei que é um machinho com a fêmea gente O machinho ele é mais Vermelhado, mais avermelhado E a fêmea ela é mais cinza A cabeça dela também é mais cinza A do macho também fica cinza O peito dela, da fêmea É cinza E o do macho já é bem avermelhado Ela já é mais avermelhado E o dela já é bem cinza Deixa eu pegar aqui Já é cinzinha A gente conseguiu pegar Como eu falei já Um outro machinho Ele era até mais empenadinho Mais bonitinho que esse daqui Só que ele conseguiu voar Porque eu coloquei ele dentro da gaiola Essa fêmea aqui já alimenta Se alimenta sozinha E esse pequenininho aqui ainda não Hoje de manhã ele começou a dar umas bicadinhas no xerenz Mas ele ainda não Não tá comendo sozinho Mas eu acho que daqui pra amanhã Ele já vai comer sozinho Porque essa daqui já tá Ensinando ele a comer já Que ela já é maior A gente pegou ela A gente nem Deu comida na seinga Pra ela A gente já Botou o xerenz Que lá Que eu tava no sítio dos meus avós A gente pegou o xerenz Que tinha lá A gente pegou ela aqui na minha casa Só que Aqui tem um xerenz Mais grosso E lá No sítio da minha avó A gente Pegou esse xerenz aqui Mais fino E daí ela já começou a comer Comeu bem Comeu bem Aí cresceu Ficou maiorzinha um pouquinho do que ela Ela ainda era Menorzinha um pouquinho do que esse macho daqui Ela já canta também Eu nunca vi ela cantar Mas meu avô Com meu tio Minha avó E Eu acho que minha tia também Já viram ela cantar A outra Não sei se deu pra escutar Ela tá cheando aí Que é o machinho pequeno E ela já tá com cara de adulta já Só que ela ainda é pequena Ela come um pouquinho Aí a gente colocou Essa Não sei se tem pra focar aqui Aqui é água Na mantegueira Pra se elas quiserem beber água E tomar banho E aqui só pra beber água mesmo E ela faz uma bagunça tremenda Ali aquele Essa parte do coxo aqui Do coxo Não do comedor Tava cheia de O xerém O xerém veio todinho pra cá Mas é bom gente Criar rolinha As vezes eu até acostumava A comer na seringa Até Maior de Desse tamanho Assim mais ou menos Aí eu chamava ela Ela vinha no meu braço Ela ficava ali em cima Assim Nessa pilacha aqui E eu ficava ali Aí ela vinha Eu chamava ela na seringa Ela vinha Todo dia de manhã Quando aparecia Ela já ficava se batendo na galha Pra vir pro meu braço Pra dar comida na seringa E a Como fazer uma Uma papinha Vamos dizer assim Pra dar comida Quando ela é bem novinha Vou pegar a massa de milho Cuscuz Bato no liquidificador No liquidificador E Depois eu peneiro Com a peneirinha bem fininha Só pra ficar aquele pozinho mesmo Aí eu coloco Um pouquinho de leite Misturo Não pode ficar nem muito molhado Nem muito seco E Tem que peneirar Porque Senão os flocos grandes Não vão passar na Na seringa E vai entupir Aí tem as vezes que entope Aí quando você já tá dando assim Tá Na força Aí sai com tudo É melar a cara dela toda Desperdiça um monte de papinha Aí Você passa na peneira Coloca na seringa E aí você já vai poder dar pra ela Com muito cuidado também Pra não Machucar ela Porque todo bicho gosta de carinho Se você não tratar seu bicho com carinho Tratar com Pegar de qualquer jeito Dar comida pra ele de qualquer jeito Não souber Manusear o seu bicho direito Ele não vai ter tanto Como é que eu posso dizer Ele não vai se apegar tanto a você Então Qualquer Qualquer cuidado que você poder tomar Pode tomar o máximo de cuidado possível Vou beber um pouquinho de água É isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha aí pra todo mundo Beleza Olha só ela comendo aí Ela tá catando ali alguma coisinha Pra você comer Nessa idade assim Você não precisa Mais dar na papinha Mas Se ela não aceitar de jeito nenhum A comida Tipo xerém assim Você vai ter que Dar na ração Ou na papinha Beleza Compartilha aí pra todo mundo Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Pra ajudar na divulgação do canal aí Beleza Fui